Oi pessoal, eu tô saindo, vou fazer um vídeo pra vocês lá no Burlington, na loja, não é mall, é porque aqui tem também um mall que se chama Burlington E eu vou mostrar tudo pra vocês, as coisas que tem lá e o... Aqui é o café, uma delícia, uma delícia, com bastante gelo Gente, olha, tá tudo seca, seca as árvores ainda, tá vendo? Olha como que tá tudo seca Mas, vamos que vamos, né? Gente, vou mostrar meu look É, meu look é esse aqui Depois desse bonezinho, que meu cabelo tá branco Esse casaco, essa calça Ela tem um zíper aqui, ó Esse bolso, ela fecha o bolso com o zíper Um sapatinho E essa bolsa Combinando com o sapato Ficou assim Gente, olha essa bolsa Olha essa bolsa Que coisa mais linda Olha Olha que bolsa linda Com essas franjas aqui, ó Achei lindíssima essa bolsa Deixa eu ver o preço O 19 dólar Olha que linda Deixa eu mostrar essas chapinhas pra vocês Olha que chapinha Cerâmica, ó Tá vendo? E essa chapinha Ela sai 20 dólar Vocês acreditam? E olha que ela é um tamanho manho normal, ó Olha que linda Tá vendo? Tem essa aqui também, ó Essa aqui já é diferente É da cerâmica também, ó Essa aqui também É, deixa eu ver 14,99 Olha, ela é um pouquinho menor que aquela Mas olha que bonita também Olha, tem mais aqui Tem essa cor também, ó 14 e pouco Vocês acreditam? Olha essa loção aqui, ó Essa loção aqui Ela é bem cara Aqui Ela sai 7 dólares Ó, o tamanho desse tamanho Depois tem esse tamanho também, ó Tá vendo? Vamos ver esse tamanho quanto sai Olha, não tô mentindo Olha aqui 4,99 Deixa eu ver o que que é isso É a mesma coisa Não sei porque que é essa maior Sai mais barata que a menor Olha pra vocês verem É a mesma coisa Já pensou? Não sai nem 5 dólares Ó, tá cheinho Incrível, hein? Que diferença Ah, porque ela tem promoção a grande, ó Tá vendo? Por isso Deixa eu mostrar Ó, tem fechadinha, ó Ainda você ganha um brinde Facial Essa aqui é Para limpeza Essa sai 10 É para limpeza do rosto, ó Tá vendo? Ainda vem com esse cremezinho aqui de brinde 10 dólares Esse creme Nivea Bem grande Ele tá saindo por 6 dólares Olha o tamanho desse creme Nivea, ó O tamanho, vamos ver o preço 6 dólares, ó Mas ele é grande, hein? Ele tem esse creme Tem esse nivea aqui diferente, ó Tá vendo? Ele tem Coco É, coco Manteiga de coco Ó, diferente Eu não tinha visto, não Esse aqui sai quanto? 6 dólares também Gente, olha essa vitamina aqui Vitamina C E vitamina A E retinol Esse daqui é para noite, ó É para o dia e para a noite Para você usar esse olhinho aqui, ó Day and night O meu preço 10 dólares 8 dólares Acredita como é barato Esse aqui, ó Lift Para fazer Faz uma 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 plástica Sei lá o que que é Esse daqui Sai Deixa eu ver o preço dele Esse sai de graça Porque não tem preço Não tem preço Deixa eu ver se eu acho outro Ixi Nenhum tem preço Não tem Esse aqui, ó É 6 dólares Esse É diferente Um pouco, tá vendo? Esse aqui deve ser uns 7 Não tem preço Não sei Essas máscaras aqui também, ó Tá vendo? Máscara para a olheira, ó Nossa, tem muita coisa aqui, hein Muita coisa Tem até um negócio desse aqui Para acender a luz, ó Tá vendo? Sai 4 dólares, ó Você põe no armário Alguma coisa Até isso tem aqui Olha o oleio aqui, ó Tá vendo? Vamos ver 11 dólares Deixa eu ler Aqui tem esse sabonete Olha Cada sabonete Olha Ai, eu acho lindo esse sabonete Não dá nem abrir Olha que lindo isso Muito, muito sabonete É legal até para dar de presente, olha Tá vendo? Gente, olha que bonitinho Já vem esse Já vem o olhinho Para você passar E já vem o creme, olha Tudo junto Olha que legal Tá vendo? Amei isso aqui Custa 10 dólares 9,99 Olha que gracinha Já vem tudo junto, ó Tá vendo? Olha a lela do chapéu Que linda Ela do chapéu mais linda que o outro, olha Tá vendo? Muito lindo Deixa eu ver o preço Uma faixa de 9, 10 dólares Olha Olha esse Olha Olha Como ele é lindo, olha Tá vendo? Tem esse assim Tem assim Olha esse aqui Que lindo, olha Muito chapéu Muitos De tudo quanto é gente Amei essa sandalinha Olha que linda Olha que linda 17,99 18 dólares Olha que coisa mais linda Essa sandalinha Amei Ó Que sapato, gente Olha o salto Olha ele Olha Nossa senhora Quem que usa isso? Olha como que ele é Eu não uso Nem consigo, né? Deixa eu ver quanto custa isso 20, 30? 28 Olha essa sandalinha branquinha, olha Que coisa mais linda 17 dólares Que coisa linda Olha Eu gosto mesmo É isso aqui, olha Isso aqui é um conforto Ele é todo assim, olha Olha a sala dele Ele tá 25 Olha Olha que lindo E não E aqui, ó Olha Todo macio Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha esse sapato, fala pra mim, olha esse sapato, olha o salto, e olha ele, olha na lateral, olha, é bonito, hein? Olha, olha o salto aqui, olha, chique, só que pra mim não tá, mas olha a cor dele, olha esse vestidinho de 10 dólares, essa camisetona aqui, e aqui na lateral, ela tem esse aqui que você pode subir, tá vendo? Subir e amarrar Ai que linda, olha Eu adorei Essa bocona aí E nas mangas também tem, ó, a boca Tá vendo? Adorei, ó Olha se esse jitidinho não é lindo Ele é de amarrar aqui em cima Tem elastec aqui E olha Essa tampinha dele Longo Ele custa 17 dólares Olha Ai, amei Olha esse modelo desse vestido Olha embaixo O detalhe, ó Ele é um camisão aberto Desde ali até embaixo Aí ele tem esse amarrado aqui, ó Tá vendo? Olha que coisa linda Eu vou filmar de longe, ó Olha Ele tem aquele amarrado E sobe tipo um camisão, ó Tá vendo? Atrás ele é mais comprido Apaixonei Vamos ver o preço Nossa, 13 dólares, gente Super barato Garrafinha pra pôr água Quando você vai fazer ginástica Essa daqui, ela é térmica, ó Custa 10 dólares Essa aqui, ó Essa aqui eu achei linda Olha Olha como que ela é linda Linda, linda Ela é térmica Você põe as coisas aqui Ela é 8 dólares Eu comprei uma aqui Deixa eu ver se eu acho ela aqui Igual que eu comprei Olha, tem assim, ó Essa aqui já é 5 dólares Ó, ela é assim Tá vendo? Aqui ela já é assim, ó Já é maior Eu comprei uma ontem Ai, acho que era a última Porque eu não tô vendo Nenhum igual aqui Olha Tá vendo? Tem grande Tem pequeno Tudo baratinho Olha essa chaleira Interessante, hein? Olha 10 dólares Olha que bonitinha Achei linda essa chaleira Diferente Ó Já tem essa assim E tem essa assim, ó Quanto custa? Quanto custa? Essa é 9 Essa Essa é 25 Essa aqui Porque ela é pesada Ó, o cabo dela é diferente E essa aqui É bonitinha também Gente, olha por esse espanador Que legal Olha Ai, que Ó, se limpar Ele aumenta mais ainda Sabia? Olha Quanto que ele sai? Vamos ver Ó 6 dólares Ó Pra limpar, ó E ele é bem firme, ó Amei Apesar que eu não tô limpando nada mais, né? Mas Olha esse daqui Esse aqui Esse aqui é aquele um que espirra água Tá vendo? Você põe água aqui dentro E ele espirra, ó Olha quanto 20 dólares Olha que bonito que ele é, hein? Deixa eu ver se ele é pesado Mais ou menos Dá pra levar um pro brasa Porque Lá é caro essas coisas Muito caro esses produtos Coco Chanel Coco Paris França Tá vendo? Ó Gente, se você tá gostando desse tipo de vídeo Não deixa de deixar seu like Responde pra mim O que você tá achando dos preços Dos produtos Tá? Nos comentários Tá vendo? Até o próximo vídeo Tchau Tchau